Além do combate à dengue, o plano de ação tem o objetivo de diminuir o número de casos e óbitos de arboviroses como chikungunha, zika e oropuxi. O documento aborda seis áreas principais, prevenção com ações como a incorporação gradativa de vacinas contra a dengue e a busca ativa daqueles que tomaram a primeira dose e não voltaram para a segunda, vigilância que inclui a atualização do infodengue e a implementação da vigilância dos vírus e de seus transmissores, controle vetorial para expandir a implementação de armadilhas para mosquitos fêmeas em municípios mais vulneráveis e ampliar o método Volbachia, que utiliza uma bactéria para bloquear a transmissão de doenças como dengue e zika pelos mosquitos Aedes aegypti, Rede Assistencial, que pretende atualizar protocolos clínicos e diretrizes e criar um novo guia de manejo clínico de chikungunha, resposta a emergências para atualizar o plano de contingência nacional e definir planos de contingência regionalizados e participação comunitária, que prevê, entre outras ações, seminários e capacitação para jornalistas, comunicadores e influenciadores comunitários. A ideia do plano é fortalecer ações de controle e prevenção, principalmente em áreas vulneráveis, e preparar os estados e municípios para lidar com possíveis aumentos de casos. Nossos objetivos específicos é preparar a população para esse enfrentamento, desenvolver e implementar novas tecnologias, muitas já conhecidas, como o senhor falou, preparar a rede de atenção à saúde. Com todos os nossos cuidados, sabemos que não evitaremos a existência da doença. Ela está no nosso plano de eliminação, mas levaremos tempo para isso. Hoje, dengue é um problema mundial. 200 países têm casos de dengue em todos os continentes. De janeiro a agosto de 2024, foram notificados mais de 6 milhões de casos prováveis de dengue no país, um aumento de 300% em relação ao mesmo período do ano passado. E para evitar a repetição desse cenário em 2025, o plano de ação anunciado nesta quarta-feira prevê um investimento de R$ 1,5 bilhão. No evento de anúncio no Palácio do Planalto, em Brasília, o presidente Lula conclamou a população a fazer sua parte no enfrentamento às arboviroses. É um compromisso assumido por toda a sociedade brasileira. Se cada um cumprir com a sua função e não permitir que haja nenhuma possibilidade dos mosquitos ficarem tirando férias no seu quintal, a gente vai ter muito mais condições de combater o chikugunha, o dengue e tantos outros arboviroses que existem nesse país.